As 14 horas e 12 minutos do dia 9 de agosto de 2021, havendo o número regimental, conforme a edital publicada em 6 de agosto de 2021, declaro abertos os trabalhos da audiência pública com o tema de estadual de combate à tuberculose. Gostaria de anunciar aqui a presença do secretário de Estado de Saúde, secretário Alexandre Kiep, do vereador Paulo Pinheiro, de Carlos Basília, do Fórum de Tuberculose, das representantes do Ministério Público, doutora Márcia Lustosa e doutora Cristiana, da doutora Nadine, que representa, Nadine Borges, que representa nesse ato a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Rio de Janeiro, doutora Zaira, do Conselho Estadual de Saúde, agradecer também a presença do doutor Rodrigo Oliveira, do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, da doutora Joana Tizen e do doutor Carlos Enaldo, do Hospital Santa Maria, Estadual Santa Maria, e destacando aqui também as assessorias dos deputados Valdeque Carneiro, Tia Ju, doutor Deudalto, Jair Betencourt e Rodrigo Rubens Bontempo. Temos também conosco a doutora Wanda Guimarães, do Fórum de Tuberculose. Eu queria saudar aqui também, muito carinhosamente, a doutora Annalise. Toda vez que pensamos aí na questão da subtuberculose, sempre temos uma referência ao seu trabalho. E eu queria, então, rapidamente dizer que o objetivo dessa audiência pública não é apenas para reafirmar o compromisso dessa Casa Legislativa com o enfrentamento e a eliminação da tuberculose. Quero saudar mais uma vez o vereador Paulo Pinheiro, agradecer pelo convite de estar com ele numa audiência muito semelhante a essa, que foi tratada no próprio dia 6. Quero agradecer ao secretário Alexandre Kiep, que sempre tem estado pessoalmente nas atividades dessa Comissão de Saúde, e quero, assim, de uma forma muito pontual, encaminhar o debate que vamos fazer no dia de hoje. E lembrando que nós já temos uma lei específica que instituiu a política estadual de controle e eliminação da tuberculose, a Lei 8746 de 2020, uma lei que surgiu aqui de um grande debate, que eu travei com a sociedade civil, e quero aqui agradecer de um modo muito especial, porque sou autora dessa lei, o debate que podemos fazer com toda a sociedade civil, principalmente com o fórum, quem faz, escute a questão da tuberculose. Lembrar que, em março de 2021, a Assembleia Legislativa, atendendo a uma demanda da sociedade civil, e o presidente André Ciciriano, que me pediu para deixar aqui seu cumprimento a todos os presentes nesse debate, ele propôs o repasse de 246 milhões de reais para a Secretaria de Estado de Saúde, visando exatamente investir no controle da tuberculose. Temos tido alguns avanços, quero saudar o doutor Mário Sérgio, com quem eu tenho conversado permanentemente, que na Secretaria de Saúde responde, pela organização e articulação desse plano a ser desenvolvido a partir dos recursos apresentados pela Assembleia Legislativa, e, sem dúvida nenhuma, nós temos que pensar nesse termo, como será esse atendimento, lembrando aqui que já, por parte da Secretaria de Saúde, um termo de cooperação técnica com a Organização Pan-Americana de Saúde, no sentido da construção dos eixos temáticos. No mês de julho, já se discutiu a transferência imediata de recursos para os municípios, para a execução das ações previstas no plano, voltados para a questão da proteção social. A tuberculose não é apenas uma questão de saúde pública, ela está diretamente ligada à pobreza, portanto, há necessidade de uma proteção social, temos dificuldade na identificação do diagnóstico, temos uma dificuldade na manutenção do paciente no tratamento, então é preciso que se crie, sim, uma rede de proteção aos pacientes para que eles possam levar até o final o seu tratamento e conseguir a cura. Digo sempre que, em algum momento, na Idade Média, em algum momento das nossas vidas, quando estávamos nos bancos escolares, lendo os autores principais, os grandes autores da literatura brasileira, a tuberculose aparecia como uma doença romântica, típica dos poetas, mas, na verdade, o que nós temos hoje é uma doença que se traduz com a falta da proteção social e, portanto, vai exigir de todos nós um atendimento em um olhar mais amplo sobre como proceder para eliminar a tuberculose no nosso estado, lembrando que o estado do Rio de Janeiro, lamentavelmente, alcança índices muito ruins na questão da tuberculose. Feitas essas considerações, eu vou ser extremamente rígida no tempo. Nós temos ainda, no início da tarde, um debate com a FOSPERG, que é uma frente parlamentar em defesa do serviço público, por conta do regime de recuperação fiscal, nas próximas semanas, quando serão apresentadas alterações na questão dos servidores. Então, nós vamos ser extremamente rígidos. Eu vou pedir a gente, Pedro, doutor Pedro, fechar seu som, por favor. Pedro, por favor, fechar o som. Então, eu vou iniciar dando a palavra ao doutor Alexandre Kiep, e aí vou me permitir a conduzir aqui um pouco o debate, doutor Alexandre Kiep, em seguida ao vereador Paulo Pinheiro, que muito desalega estar conosco nessa audiência. Eu queria pedir à Vossa Excelência que, na sua fala, não deixasse de nortear três pontos. O primeiro é exatamente como está se dando esse acordo, que vai ser esse plano, que vai ser estabelecido a partir do aporte financeiro que a Assembleia Legislativa colocou para a Secretaria de Saúde. A segunda questão é que eu nem discuti aqui dados, eu sei que o vereador Paulo Pinheiro vai fazer menção a esses dados, mas nós sabemos que 2020 não refletiu a realidade. Todos foram impactados pela questão da COVID-19. Portanto, há uma diferença, há uma que teremos que comparar, talvez, com o ano de 2019, porque é fato que 2020, pelo impacto da pandemia do coronavírus, não retrata a realidade. E a segunda questão, porque vejo aqui, com muita alegria, o diretor do Hospital Estadual Santa Maria, eu queria, então, conhecer como está a questão do Hospital Santa Maria, porque tem com esse tema muito carinho, porque foi através da notícia do fechamento em 2019 do Hospital Santa Maria, que o tema tuberculose chegou à Comissão de Saúde. Então, doutor Alexandre Kiep, muitíssimo obrigada, e o senhor tem dez minutos para a sua manifestação. Muito obrigada mais uma vez, e saudando mais uma vez aqui o doutor Rodrigo Oliveira. Uma alegria tê-lo conosco. Muito obrigada, deputada, é um prazer estar aqui com vocês. eu sou servidor da Secretaria Estadual de Saúde há 21 anos e comecei meus trabalhos na tuberculose na AIDS. Logo depois, a gente começou uma interface muito grande com a tuberculose. A gente sabe que a tuberculose hoje é uma das principais causas de mortalidade da pessoa vivendo com HIV e AIDS. Então, eu nasci na vigilância e é um tema que eu, particularmente, me interessa muito, não só por conta da minha trajetória pessoal na Secretaria de Saúde, mas por conta dos indicadores do Rio de Janeiro. São indicadores muito preocupantes quando comparados ao Brasil e, infelizmente, uma causa de morte importante da população no Rio de Janeiro. Queria cumprimentar o Rodrigo, companheiro de luta, que hoje é o presidente do COSEMES, secretário de Saúde de Interói, pela parceria. Vai ser extremamente fundamental essa parceria com o COSEMES para a gente definir em conjunto com as outras instituições as políticas públicas aqui no Estado do Rio de Janeiro, a alocação dos recursos que estão sendo disponibilizados pela NERJ. Cumprimentar o Basília. Basília é um companheiro de luta há muito tempo. Há algum tempo a gente se encontra o Basília, depois que eu oferei secretário de Saúde, o Basília não me liga mais. Isso é uma queixa pública que eu vou fazer aqui. É uma faga imperdoável, não é, secretário? É uma faga imperdoável isso, concordo. Exatamente. Depois que eu verei secretário, o Basília já não me liga mais, isso vem causando vazio no meu dia a dia. Cumprimentar a doutora Zaira, representante do Conselho Estadual de Saúde, que tem um papel fundamental nesse processo. O Conselho Estadual de Saúde é quem monitora as políticas públicas, aprova e é responsável pela condução de todas as políticas em relação, inclusive a questão da tuberculose. Cumprimentar os colegas do Ministério Público, a representante da OAB, a doutora Nadine, e obviamente a deputada Marta Rocha e o deputado Paulo Pinheiro pela presença. tuberculose hoje eu acho que é redundante para lá, mas é importante reafirmar a importância dela do ponto de vista epidemiológico para o Estado do Rio de Janeiro. Hoje o Rio de Janeiro figura alternando entre primeiro e segundo lugar em incidência e mortalidade por tuberculose no país. Isso a gente está falando em termos de taxa, então isso mostra o impacto que essa doença tem em termos de saúde pública aqui no Estado do Rio de Janeiro. Temos condições muito peculiares para o desenvolvimento da tuberculose. O Rio de Janeiro é um Estado que tem uma região metropolitana com uma grande densidade populacional, com uma ocupação do espaço urbano muito desordenado, com comunidades que por conta de sua forma de ocupação do espaço também favorece muito a tuberculose. Portanto, cabe uma ação de Estado para poder dar conta desse cenário e cabe uma ação muito contundente da área de saúde para poder diminuir o impacto dessa doença na saúde da população, seja em termos de incidência da doença, mas principalmente um diagnóstico precoce e um tratamento adequado para poder evitar as complicações relacionadas à doença e principalmente que a gente não tenha mais óbitos relacionados à tuberculose. Queria já deixar muito claro para todo mundo o importante papel que a LERJ teve nesse processo com a distinção de recursos específicos para o enfrentamento da tuberculose com recursos carimbados. Desses recursos da ordem de 196, 197 milhões de reais, nós temos já um plano aprovado esse ano que a gente está em fase de centralização para os municípios do Estado em torno de 19 milhões de 500 mil reais. Isso já foi pactuado, agora a gente já está fazendo a resolução para descentralização dos recursos e um outro montante referente à reestruturação do IETAP. Hoje, a gente tem um grande problema no Estado do Rio de Janeiro, eu diria dois grandes problemas do ponto de vista assistencial, um deles é a questão dos leitos de pacientes graves do IETAP, a cirurgia... Como é que eu digo agora? É, eu não sou amigo. Ai, meu Deus. Já se apresentaram, não? Não, que problema. Por favor, quem está com o microfone aberto, pode fechar, por gentileza? Obrigada. Desculpe, secretário. Hoje, eu tenho um problema que salta os olhos que é a questão da necessidade de garantir ao paciente com tuberculose acesso aos leitos de pacientes graves. A gente sabe que hoje é um grande problema o acesso ao leito de UTI de uma pessoa com tuberculose por conta dos requisitos de biossegurança. Isso faz com que parte importante das pessoas que eventualmente precisam de acesso ao leito de tuberculose tenham grande dificuldade no acesso a esses leitos. Então, existe uma necessidade premente da gente constituir leitos de pacientes, leitos de maior complexidade de terapia intensiva para esses pacientes que eventualmente precisam. E outra grande necessidade são os leitos de pacientes com adolescentes de pacientes com tuberculose multiresistentes. São leitos de adolescente por sua peculiaridade, sua faixa etária e o leito de pacientes multiresistentes por conta dos requisitos de biossegurança e da necessidade de você ter esses pacientes internados em leitos específicos. Esses 30 milhões de reais referentes à registração do ETAP, a ideia é exatamente dotar o ETAP com uma quantidade de leitos suficiente para poder dar conta dessa necessidade, tanto de pacientes com maior complexidade, quanto para os pacientes adolescentes e para os pacientes que têm necessidade de um alojamento específico por conta da condição de ser multiresistente. Então, esses recursos nessa fase inicial vão servir para isso. O restante dos recursos, a ideia é aportar nos municípios ao longo de cinco anos mais ações de estruturação das ações de combate à tuberculose, isso vem sendo conduzido pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde. Quanto à estruturação da rede assistencial, e aí eu falo em relação ao papel especificamente da Secretaria Estadual de Saúde de respeito à internação desses pacientes, o encaminhamento do ETAP já foi conduzido. A ideia é que a gente já lance o edital de obras nos próximos meses para que a gente transforme o ETAP num grande complexo de atendimento ao paciente com tuberculose, dando conta desde aquele paciente que precisa do atendimento em enfermaria até daquele paciente multiresistente ou daquele paciente que eventualmente precisa de um leito de terapia intensiva. há necessidade de articular isso melhor para a questão das cirurgias que eventualmente esses pacientes podem precisar e já há em andamento uma conversa com a rede federal para que dê conta disso. Em relação ao Santa Maria especificamente, a gente tem ainda que avançar nessa discussão de Santa Maria. Santa Maria é um hospital que hoje está sob gestão da fundação, ele tem um papel da internação, principalmente daqueles pacientes de menor complexidade, mas que tem uma necessidade de permanência em leitos de internação que está lá com o maior tempo. É uma unidade localizada numa área atualmente crítica do ponto de vista de segurança pública do Estado que eu digo que a gente precisa junto com o Ministério Público, junto com a sociedade civil organizada, junto com a própria direção e a equipe do Santa Maria e a Assembleia Legislativa, obviamente, através da sua Comissão de Saúde, discutir efetivamente os próximos passos para o Santa Maria, considerando o papel que ele tem hoje e o papel que a gente imagina no futuro é dele. Eu acho que a princípio é isso, é reafirmar sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, a prioridade que é a tuberculose hoje para a Secretaria de Estado do Rio de Janeiro. A gente entende, obviamente, que deve ser uma ação intersetorial, a gente não entende tuberculose sendo resolvida somente pela Secretaria Estadual de Saúde, mas a Secretaria Estadual de Saúde tem um papel fundamental nisso. Eu já falei com o Mário Sérgio, que é o subsecretário, que esse deve ser algo prioritário para a nossa gestão, não só pela minha história, mas por conta hoje do número, infelizmente, um número ainda grande de pessoas que morrem por tuberculose no Estado do Rio de Janeiro. Eu reafirmo o compromisso, deputado, o compromisso da Secretaria Estadual de Saúde enviar todos os esforços necessários para a gente minimizar o impacto da tuberculose aqui no Estado do Rio de Janeiro. A gente se coloca à disposição para participação e debate em todos os fóruns para que a gente efetivamente possa caminhar junto para dar conta desse enorme problema de saúde pública que, infelizmente, ainda nos envergonha quando a gente participa dos fóruns nacionais. Eu acho que é isso. acho que a gente avançou muito esse ano com o apoio da LERJ e acho que a gente precisa avançar ainda mais para que, no futuro próximo, a gente não tenha mais pessoas morrendo pela omissão do Estado por tuberculose aqui no Estado do Rio de Janeiro. Secretário, duas ponderações. A primeira, se eu não entendi errado, o senhor diz que a questão de Santa Maria está diretamente ligada a questões que não são da esfera da área da saúde. O senhor coloca aí o Hospital Santa Maria está na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, acho que o senhor está se referindo aí a questões da segurança pública. Essas questões da segurança pública estão inviabilizando a efetivação do Hospital Santa Maria? Porque, dependendo da sua resposta, eu quero capitanear uma reunião com a Secretaria de Saúde e os outros órgãos do Estado. Não, não é isso. Acho que a gente tem que fazer uma reunião específica, muito técnica, sobre que aparatos da saúde nós vamos precisar ter na tuberculose para poder dar conta efetivamente de toda demanda. Acho que essa discussão tem que ser muito técnica e eu me coloco à disposição, coloco minha área técnica à disposição para poder fazer uma discussão específica sobre que equipamentos hoje são necessários para fazer, estou falando em termos de internação hospitalar, para a gente poder dar conta da tuberculose hoje no Estado do Rio de Janeiro. Uma das decisões que a gente tomou para poder fazer esse aporte inicial no IETAP foi a localização dele, foi o fato da gente ter território disponível, ter área disponível para poder fazer a construção, coisa que hoje a gente não tem no Santa Maria por ser um prédio antigo e um prédio vertical com todas as suas dificuldades. Então, não é isso só. Eu acho que a gente tem que fazer uma discussão muito técnica e muito séria sobre a questão, primeiro, de quais necessidades assistenciais de média e alta complexidade hoje da tuberculose no Estado do Rio de Janeiro, qual o papel do IETAP e qual seria o papel do Santa Maria nesse contexto. Eu vou, doutora Cristiana, eu já vi que a senhora levantou a mão, eu já vou lhe passar aí no momento oportuno. O secretário não vai sair, então já vou. Secretário, mais uma indagação sobre, eu queria, assim, uma coisa um pouco mais detalhada, quantas andam, né, esse aporte financeiro, em que momento a gente está do aporte financeiro, não sei se seria o senhor, doutor Mário Sérgio, que está capitaneando isso, feito pela LERG, o que que já foi pactuado em CIB, qual é a perspectiva da efetividade desse recurso chegar lá na ponta, no município, então, pedi ao doutor Mário Sérgio para, em cinco minutos, fazer essa ponderação, por favor. Boa tarde, deputada, boa tarde, cumprimento a todos os participantes. o que está já praticamente definido, executado, é a transferência dos 19 milhões e meio referentes ao apoio social. Dentro dos eixos que nós apresentamos no plano, lá no começo, em março, quando a gente começou a discutir, foi elaborado pela nossa equipe técnica, é que nós tínhamos, dentro dessa, dos nove eixos que foram desenhados naquele primeiro momento, acho que a analista depois vai atualizar em que, qual é o momento que nós estamos hoje, qual o estágio, pela discussão que a equipe está fazendo com a OPAS. Mas, nessa primeira etapa, para a gente executar alguma coisa, para dar o primeiro passo, para dar o primeiro start para o projeto, era garantir a parte do recurso para os municípios, considerando que era uma ação definitivamente exclusiva dos municípios, a questão do apoio social, que seria o vale, alimentação, apoio de transporte, para que a população acometida por tuberculose, as pessoas acometidas, elas pudessem ter acesso ao tratamento, isso era uma forma de agilizar esse processo, então a transferência para o município, até porque haveria uma integração, uma ação intersetorial, considerando a participação das estruturas de apoio social dos municípios, não só da saúde, como o doutor Alexandre falou, não é uma ação específica da saúde, então essa questão do apoio social, ela depende fortemente de uma ação das estruturas de apoio social do município, por isso a transferência do recurso, e a questão que está ainda só pendente é a resolução que está em elaboração, está sendo avaliada pela área jurídica por questões de uma lei, da lei estadual de prestação de contas, de recursos transferidos para os municípios, apenas uma questão burocrática da jurídica fazendo essa avaliação para que o secretário possa ser, então, autorizado a fazer a transferência, isso já foi pactuado em CIB, foi pactuado no mês passado, então o recurso está garantido para isso, e a gente precisava dessa deliberação para fazer a primeira transferência do fundo, a Secretaria de Fazenda para a Secretaria de Saúde poder fazer a transferência, esse é o primeiro passo que a gente poderia dizer que está praticamente definido, o segundo é a elaboração do projeto básico, um projeto de construção e de atualização de reforma do IETAP, ele nesse momento não está envolvendo recursos porque ele ainda está sendo discutido qual é o órgão, a princípio a Secretaria de Obras é que vai executar, mas tem uma parte também burocrática que está sendo desenvolvida e principalmente por questão de fazer o projeto arquitetônico, então já tem os 30 milhões também reservados, dessa forma a gente praticamente utilizou 50 milhões e ficaram 196 milhões a serem utilizados do total de 246 milhões que foi acordado com alergia nos 5 anos, então para esse primeiro momento é o que a gente tem e agora a segunda parte que é a parte que está em andamento já está bem avançada também, existe uma questão burocrática que é o acerto com a OPAS para que a gente se alinhe aos ditames administrativos da organização e também não fugir óbvio das exigências da legislação que ampara os recursos financeiros do SUS, então a gente está alinhado já, está tudo pronto em termos de cooperação, ele também já foi encaminhado para a jurídica para fazer os ajustes para ver o que está dentro da lei, o que está dentro do regulamento, do regramento estadual e para devolver para a OPAS para que eles também façam as adequações. Todas as ações dos demais eixos que a gente está considerando aqui, praticamente dois eixos foram executados, o primeiro que seria a transferência do apoio social, o recurso para o apoio social e o outro a construção, a reforma de unidades. Ainda dentro desse eixo de reforma de unidades tem uma parte que é a transferência de recursos para os municípios, que essa discussão também está sendo feita pela nossa equipe com os municípios para saber de fato qual é a real necessidade. Foi feita uma previsão de 20 milhões, pode ser que seja menos, pode ser que seja mais. Não acredito que ele vai ter limitação financeira para atender isso, mas essa também é uma pendência que demora um pouco porque é necessário se fazer um levantamento junto com os municípios, apurar direitinho o que vai ser construído. Então, esses dois eixos estariam já praticamente encaminhados. Os demais eixos, principalmente a parte que vai envolver aquisição de insumos, contratação de pessoal, contratação de empresas ou de acordos com instituições de pesquisa para capacitação, para desenvolvimento de estudos específicos. Então, essas ações estão sendo todas colocadas dentro da matriz lógica que é o plano que está sendo desenvolvido junto, são reuniões praticamente semanais da nossa equipe com a equipe da OPAS, também sendo apoiada pelo Ministério da Saúde, pela equipe técnica do Ministério, para que não haja, para evitar chegar lá na frente e ter impedimentos, ter barreiras barreiras para a utilização e para a configuração exata do termo. Então, a fase, as demais fases do plano, elas estão todas dentro desse termo de cooperação. Então, 196 milhões, eles praticamente seriam utilizados ao longo dos próximos quatro anos, dentro dessa perspectiva do termo de cooperação. Algumas atividades já todas desenhadas, dependendo apenas dessa avaliação jurídica para a assinatura do termo de cooperação e a implementação dos repassos à medida que as fases foram avançando. Então, acho que assim, está bem, a gente acredita que até o final do ano a gente vai ter alguma coisa executada, talvez, com a própria OPAS. Se todo procedimento jurídico for seguido, rigorosamente, tanto pela parte do Estado quanto pela parte da OPAS, a gente não acredita que vai ter atrasos. É óbvio, usar 196 milhões não vai ser um repasse para a OPAS de 196 milhões. Esse repasse vai ser automaticamente sendo viabilizado à medida que as ações forem sendo implementadas seguindo o plano que foi desenhado e que foi acordado com eles. E o que foi acordado também. Doutora Annalise, quer fazer alguma contribuição? Sim, posso... Obrigada. Agora, posso só completar algumas coisas que o Mário Sérgio colocou, que é sobre a construção da cooperação técnica com a OPAS. está bem adiantado. A gente já está na última parte, bastante adiantado. A primeira parte que era a matriz para dizer o orçamento, a parte inicial da cooperação e tal, já está praticamente concluída e estamos já na última fase que é construir o plano de trabalho para um ano que também já está bastante adiantado. Então, eu acho que ainda desse mês é possível que vá para a nossa jurídica e espero que tudo corra bem, que não haja nenhum empecilho. É importante ressaltar também, a gente já fez, nós nos reunimos com 16 municípios colocados como prioritários para esse projeto, reunimos um por um, pedimos antes a eles que nos preenchesse um formulário mostrando exatamente qual era a cobertura da atenção básica, qual era as dificuldades, etc. Então, uma coisa que é muito notória é o problema da biossegurança, que a gente pretende investir em todos, a biossegurança e adequação, não só das unidades de saúde, mas também em laboratórios. É claro que a gente não vai cobrir com essa verba, é muita verba, mas a gente não consegue cobrir 100% das unidades, a gente vai priorizar algumas de acordo com a discussão do município. Acabamos essa questão agora, agora concluindo esse plano com a OPAS, a gente vai já fazer uma proposta para cada município e aí a gente vai discutir com as coordenações, se está todo mundo de acordo e a seguir a gente discute com o secretário de saúde, porque é importante que os respectivos secretários municipais tenham ciência do que está acontecendo, não só ciência, mas que sejam participantes desse processo todo, até porque ao final de cinco anos, acabando a verba, eu acredito que muita coisa a gente conseguir investir, é importante que os secretários deem continuidade, senão a gente vai e volta. não tem muito sentido. E eu acho que esse projeto vai ser muito, mas muito importante mesmo, porque, na verdade, quem executa as ações são os municípios e a ideia do projeto, como Tacaópas, é justamente a gente conseguir ter uma certa facilidade de encaminhar uma série de questões que hoje a secretaria não consegue investir, como o RH e outras coisas mais. E a biossegurança também, que não são mais 100% dos municípios, dos 16, mas grande parte tem problemas de adequação, problemas de manutenção de equipamentos, seja da cabine, seja do aparelho de teste molecular. Então, acho que com isso a gente dá um avanço. E é importante lembrar o seguinte, como a própria deputada já colocou, o COVID, o que que fez o COVID? A gente diminuiu o diagnóstico, teve meses ano passado que foi uma redução de 40% dos exames, até porque a gente teve que parar de fazer exame em alguns municípios, alguns municípios tiveram que parar por falta de cabine de segurança biológica, que com a tuberculose, a biossegurança não necessitaria da cabine, mas com o COVID precisou da cabine para não se expor ao vírus. Então, a gente acredita que isso, alguns municípios até hoje não fazem a baciloscopia que faziam antes, ainda estão dependendo de vir aqui no Rio para fazer. Então, eu acho que é isso, acho que vai ser importante, espero que a gente consiga realmente avançar e conseguir colocar isso em prática ainda este ano. Obrigada, doutora Annalise, eu queria pedir à Secretaria de Saúde que permanecesse, tá? Eu queria pedir ao doutor Pedro que colocasse no chat Pedro Archer a sua indicação, só para a gente que não conseguir identificá-lo. Eu vou, então, passar a palavra ao vereador Paulo Pinheiro, em seguida ao Carlos Basília, pelo Fórum de Tuberculose, em seguida à doutora Cristiana, pelo MP, que quer fazer uma ponderação sobre uma ação civil pública e à doutora Márcia Gustosa. Então, vereador Paulo Pinheiro, muito obrigada por estar conosco, você, desagradável, vou conceder a vossa excelência sete minutos para que a gente possa permitir que todos possam se manifestar. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Marta Rocha, boa tarde a todas e todos os presentes, queria agradecer o seu convite, já também agradecer a sua presença na nossa audiência pública lá na Câmara Municipal, pela Frente Parlamentar de Combate à Tuberculose, que eu preside na Câmara, agradecer a presença de todos, quero ser o mais sucinto e mais rápido possível. Foi muito interessante ouvir o secretário e a doutora Annalice falando sobre isso. Não há dúvida alguma, isso a sociedade não sabe, é preciso que a gente bata constantemente, a questão da tuberculose. Muitas pessoas acham absurdo, tuberculose quase não acontece, é importante mostrar esses dados que foram muito bem descritos pelo secretário que nós discutimos já na nossa audiência com a presença da deputada Marta Rocha, na questão do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro Estado e o Rio de Janeiro Capital. Importante centro econômico brasileiro e a gente comparando, se comparando com municípios vizinhos do Sudeste, nos sentimos envergonhados. Nós temos quase o triplo da mortalidade nacional, quase mais do que o dobro da incidência nacional, tudo isso há anos, não é do governo atual, há anos acontecendo isso. E como foi dito claramente durante a Covid, isso caiu, mas é um fato, falta de notificação, claramente isso, a sobra de produtos laboratoriais para os exames são muito claras. Então, nós temos uma doença que é muito grave e que ela é clara que é uma doença das populações mais vulneráveis, população carcerária, população privada e liberdade, população em situação de rua, de grandes aglomerados, dos complexos, e a gente vê isso pelos números. Quando a gente imagina que no Rio de Janeiro você tem um grupo tão grande de casos de incidência de tuberculose no Estado e na capital, 65 casos para 100 mil no Estado, 85 casos para 100 mil na capital, e quando você vê esse número comparado a pequenos bolsões dentro do município do Rio de Janeiro, nós nos assustamos quando vemos a Rocinha com 400 casos por 100 mil habitantes, a área de Bangu com 720 casos por 100 mil habitantes, ou seja, são números assustadores que são exatamente dessas características, que é uma doença que atua com as pessoas mais vulneráveis, mesmo tendo, nós temos uma população carcerária muito grande, temos uma população em situação de rua grande, mas São Paulo também tem isso, e os números de São Paulo nos deixam envergonhados. São Paulo tem muito menos da metade do que nós em incidência e mortalidade, tanto o Estado quanto a capital. portanto, é preciso repensar esse diagnóstico, o próprio secretário coloque, nós precisamos reavaliar o enfrentamento da tuberculose feito por anos. A gente tem sempre muita dificuldade com as secretarias, principalmente municipal de saúde, tenho tido muita dificuldade discutir isso, há uma fuga muitas vezes da discussão, é um assunto, aí vem a Covid, é muito importante, todos sabemos disso, mas a tuberculose continua sendo uma grande vergonha de uma saúde pública, de uma doença em que você tem um medicamento, em que você tem a capacidade instalada, no Rio de Janeiro, nós temos uma quantidade enorme de unidade de atenção primária, mas infelizmente o que nós estamos vendo é que os governos têm tido pouca boa vontade, pouco conhecimento para esse enfrentamento como tem sido até agora. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, na capital, na cidade, eu queria situar bem a posição colocada pelo secretário quando ele fala da função do Estado nisso, o Estado atua principalmente num pedaço do tratamento da doença, mas como ele disse claramente, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, eles se iniciam lá na ponta do sistema, iniciam na atenção primária, iniciam em municípios. Eu imagino, secretário, como é que deve ser difícil convencer prefeitos, principalmente em momentos eleitorais como agora, se eles não gostam de respeitar nem a vacinação para a Covid, imagina se eles vão respeitar uma coisa com uma tuberculose que muitos deles não conhecem nem como acontece. Então é preciso que a gente entenda a importância tanto da lei aprovada pela deputada Marta Rocha quanto desse tipo de trabalho, entendendo que isto é de uma capilaridade enorme para chegar à ponta ou tudo começa, o erro na prevenção, a má qualidade na primeira abordagem, a dificuldade no atendimento inicial, ele acontece na atenção primária. O Rio de Janeiro, por exemplo, jogou contra isso durante muitos anos. No ano passado, por exemplo, nós tivemos a destruição da atenção primária aqui da capital com a demissão de 6 mil funcionários, principalmente agentes comunitários de saúde, fechamento de 300 equipes de saúde da família. A estratégia de saúde da família é essencial para o bom atendimento da tuberculose, para a boa abordagem da tuberculose. Então nós precisamos, e temos tentado fazer isso e a deputada Marta Rocha também, mostrar para as autoridades, no caso nosso, municipal do Rio de Janeiro, na área estadual com a deputada Marta Rocha, mostrar que é importante rever a maneira do enfrentamento da tuberculose, rever as questões sociais. Na nossa audiência, nós chamamos a Secretaria de Assistência Social para discutir um pouco isso, que é interessante, importante entender isso, importante que formamos um colchão de proteção. Preparamos uma lei que agradecemos muito à deputada Marta Rocha, nossa lei é quase como imitação da lei da deputada Marta Rocha, adaptada para a Prefeitura do Rio de Janeiro, para tentar fazer, levamos isso à discussão com os órgãos essenciais, agradecemos muito fora da tuberculose, que o Carlos Basile tem sido um grande incentivador e um orientador mesmo para os nossos trabalhos, mas é preciso entender que, para mudar isso, nós temos que ter desejo de fazer diferente. Como está, não pode continuar. Então, nós temos na questão da área municipal, rever a atenção primária, rever como é que nós vamos enfrentar a atenção primária, não só para a tuberculose, como para a tuberculose, mas a tuberculose é essencial. Como é que nós vamos repor, como é que nós vamos fazer o trabalho dos agentes de comunidade de saúde que dispersaram durante a pandemia? Nós temos que entender como é que nós vamos dar recursos para isso, como é que nós vamos querer enfrentar isso e não jogar essa poeira para baixo do tapete. É muito importante, como falou a doutora Ana Alice, que o tratamento de tuberculose tem um ponto muito importante lá na ponta do sistema. É claro que é importante a questão dos hospitais, nós temos um estado em que temos poucos leitos para esse atendimento, a dificuldade de leitos, como falou o secretário, é muito importante, mas nós temos que trabalhar em conjunto. E acho que é fazer com que os governos entendam, as prefeituras entendam a importância desse tipo de trabalho. Nós não estamos preparando projetos, nem o da LERJ, nem o da CAMA, são contra a prefeitura atual, a outra prefeitura, elas são a favor da vida. Quando nós discutimos que nós precisamos reavaliar, como o caso da COVID, nós estamos discutindo muito isso aqui na capital, no Rio de Janeiro, a flexibilização, nós não somos contra a flexibilização, nós estamos a favor de um pacto para a vida, não um pacto para a morte. O que nós temos no tratamento da tuberculose hoje é um pacto para a morte, a necessidade da gente melhorar esse atendimento na atenção primária desses municípios. E por isso, a gente está com muita fé nessa lei, muita fé na aprovação dessa lei, os recursos, como já estão colocados aqui, são importantes, os recursos para o apoio social, como é falado aqui, é importante que os governos entendam que não é só a Secretaria de Saúde, é preciso que o prefeito entenda que essas leis, para não vetar uma lei como essa, que essas leis, esse trabalho, são todos em defesa, porque a tuberculose não vai se tratar apenas com a atenção primária boa, não vai se tratar apenas com agentes comunitários de saúde, de qualidade, mas vai atuar com o trabalho da Secretaria de Assistência Social. Nós vimos na nossa audiência a discussão, muito simples, mas vem a confusão que tem. A Secretaria de Assistência Social ainda não tem uma noção, não viu? Quantas são as pessoas da população em situação de rua? São 10 mil? São 7 mil? São 17 mil? A gente sabe que são mais de 15 mil pessoas e é preciso que a Assistência Social trabalhe em relação a isso. Como fortalecer e ajudar o tratamento da tuberculose? Como a Secretaria de Habitação vai repensar o projeto que o PAC em 2011 fez na Rocinha, quando derrubou vários barracos que existiam lá, que o nome era esse, barracos, abriu a Rua 4, que está o chamado Beco da Tuberculose, e fez com que caísse a incidência tuberculose quando botou apenas o sol e o ar e ruas abertas em relação a isso. Nós precisamos que a Secretaria de Habitação entenda isso. Estamos no momento de discutir o plano diretor da cidade do Rio de Janeiro. É o momento de discutir um plano diretor em relação à tuberculose do Rio de Janeiro. É preciso que a Secretaria de Meio Ambiente discuta mais com isso com a gente, que a Secretaria de Fazenda entenda da necessidade de recursos para isso, independente de estarmos numa crise, numa pandemia enorme como essa. Então, eu queria encerrar parabenizando a deputada Marta Rocha, parabenizando a todos esses que estão aí, que acreditam que é possível dar um tratamento melhor, é possível prevenir, é preciso que a Secretaria de Educação ajude um pouco mais. Nós tentamos fazer de algumas maneiras, temos uma cartilha aqui que eu queria mostrar para vocês, que a Frente Parlamentar fez essa cartilha, que está pronta para distribuir, e não conseguimos interesse da Secretaria de Saúde para que recebem e distribuírem. Nós estamos nós mesmos distribuindo dentro das unidades básicas de saúde a importância da educação na saúde, na tuberculose. Então, eu queria encerrar, deputada Marta Rocha, acho que já passei do meu set, já foi complacente comigo bastante, encerrar fazendo um apelo para que nós todos possamos entender, entender que é uma doença característica das populações vulneráveis, mas que perpassa para todo mundo. O porteiro do prédio, o agente penitenciário, tem família fora do presídio, o porteiro do prédio vai se contaminar, as pessoas vão usar os mesmos locais. Ou seja, não acreditar que essa é uma doença romântica, não é uma doença romântica, nem romântica deve ser a atitude dos governos. E isso depende de governo, de vontade política e de governo. E nós vamos estar aqui para cobrar isso, espero que o nosso projeto seja aprovado na Câmara dos Vereadores e que os recursos cheguem para que nós possamos avançar um pouco mais, olhando a tuberculose como uma doença social, não apenas como uma doença física tratada por médico ou por enfermeiro, não. A tuberculose é uma doença social, que a assistente social, o engenheiro das empresas como a Rio Urb, o profissional que trabalha na Secretaria de Meio Ambiente, todos eles têm função muito importante para a gente quebrar esse ciclo vergonhoso. Nós, como eu brinquei, assunto que não tem brincadeira, nós estamos com a medalha de prata ao contrário aqui no Rio de Janeiro quanto a tuberculose. Muito obrigado, deputado, parabéns a todos. Um abraço para o secretário. Obrigada, vereador Paulo Pinheiro. Não é a primeira vez que a Comissão de Saúde da Câmara Municipal da nossa cidade, da nossa capital e a Comissão de Saúde dos Estados se reúne. Acho que esse é um bom exemplo, sabe, vereador Paulo Pinheiro? Acho que esse exemplo de construção de ponte, de unificação de esforços, acho que é fundamental. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de contar com a sua presença. Quero uma cartilha, por favor. Fiquei curiosa, quero muito ver a sua cartilha. Quero registrar aqui que o deputado Valdeck Carneiro já está conosco. Quero dizer, Carlos Basília, que quando a gente pensa no fórum de tuberculose, a gente sempre pensa em você, porque você é uma pessoa muito próxima a nós. além do Carlos Basília, está conosco a doutora Vanda Guimarães, está conosco também a doutora Ana Leila Mesquita. Eu falo Carlos Basília porque a gente já tem um nível de aproximação, tamanho, a importância que a tuberculose, a tuberculose efetivamente fez a diferença no meu mandato. E quando o vereador Paulo Pinheiro fala que a gente está sempre aprendendo com o Carlos Basília, a gente sempre está aprendendo com ele sim. Então, pelo fórum de tuberculose vai falar a doutora Vanda Guimarães com sete minutos. Em seguida, eu vou passar para o Ministério Público que a doutora Cristiana tem questões importantes a falar sobre uma ação civil pública. Em seguida, para o doutor Rodrigo Oliveira que é aqui o presidente do secretário do Conselho Municipal de Secretários de Saúde, do Conselho Estadual de Secretários Municipais. Doutora Vanda, por favor. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou a Vanda Guimarães, sou do CEDAP, Centro de Promoção da Saúde, e estou aqui representando o Fórum de Tuberculose do Rio, junto com o Carlos Basília e outros amigos que estão aqui também presentes. Lembrando que o fórum esse ano completa 18 anos de luta, é uma instância de advoca-se para a tuberculose. Então, a gente já vem discutindo isso há muito tempo, nessa estrutura de um fórum, que é um fórum também multissetorial, não só da sociedade civil, mas que participam também governos, secretarias, e que são sempre muito bem-vindos porque entendemos que a nossa luta é a mesma. Então, queria complementar os presentes através das comissões de saúde, a deputada Marta Rocha, o vereador Paulo Pinheiro e, em especial, o secretário estadual de saúde Alexandre Kiep, que tem aí um bom desafio pela frente, não só com a tuberculose, mas com as diversas questões que o nosso Estado enfrenta. Queria também parabenizar as iniciativas e lembrar da importância das ações provenientes dessa articulação, que a gente já tem tratado há muito tempo, que foi o fruto desse plano estadual, deputada, que a gente está com muita esperança de que ele vingue e que funcione muito e depois dele já abriu caminhos para essa lei do município que o doutor Paulo Pinheiro está caminhando aí com ela e a gente também espera que seja muito efetiva e eficaz para a população e lembrar principalmente que a tuberculose é multifatorial. O doutor Paulo Pinheiro acabou de dizer isso, ela não é só uma doença que a saúde precisa cuidar, ela é uma doença social, ela tem a ver com as causas sociais também e por isso acho que a gente precisa estar muito atento a todas essas questões. Principalmente nesse momento de pandemia da Covid, a gente tem que lembrar que as populações mais pobres, principalmente de favelas e periferias, que já enfrentam a tuberculose há muito tempo agora ainda tem outros enfrentamentos que é o distanciamento físico, social, a falta de trabalho, a pouca possibilidade de isolamento nas moradias, então acho que isso é um fator muito importante para que a gente pense em relação não só à pandemia de Covid, mas à tuberculose que se perpetua desde muito tempo nesses espaços. Queria só lembrar para não me alongar e não ficar repetitivo que as últimas informações mostram o quanto que as mortes por tuberculose aumentaram, as mortes, a pouca possibilidade de teste, de tratamento, tanto por conta da Covid, quanto por conta de todas essas questões sociais que a gente vem enfrentando e lembrar que quanto mais gente sem diagnóstico e sem tratamento, mais a circulação da doença entre nós, o doutor Paulo Pinheiro acabou de falar isso, não é só ruim para quem está confinado num barraco de madeira, ela é ruim para todos nós, para a cidade, para o estado inteiro, então a gente precisa estar muito atento a essas lógicas, o fórum tem discutido muito e já desde muito tempo a importância da renda básica para a população mais pobre, acho que a gente precisa avançar muito nisso e pensar qual é o formato possível para avançar nessas questões, a formulação de políticas, estratégias e ações intersetoriais e as intervenções sanitárias e habitacionais, a gente, o doutor Paulo Pinheiro também acabou de falar das habitações, o Alexandre Kep também falou disso, a deputada Marta Rocha, a gente tem uma política de habitação muito ruim, muito ineficaz no nosso estado e no nosso país, a gente precisa cuidar disso, lembrar que mês passado o Ministério da Saúde lançou uma instrução operacional entre SUS e SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que para nós é fundamental essa articulação, já que a gente entende que não é só a saúde que vai dar conta de todos esses desafios, a gente precisa de campanhas de massa para reduzir o estigma e o preconceito contra as pessoas com tuberculose, a gente precisa melhorar muito essa informação, gostaria de lembrar também que a academia, as universidades precisam se empenhar mais na formação dos seus profissionais, o Roberto e o Carlos Basília e o Roberto Pereira sempre mencionam o quanto as universidades têm tão pouca informação em relação à tuberculose, os graduandos de medicina em geral têm uma matéria sobre isso durante um semestre apenas, então essa é uma informação importante, lembrar que a gente precisa muito de apoio político, técnico e financeiro para o trabalho das organizações da sociedade civil, sejam as organizações mais estruturadas ou as associações de base comunitária que fazem um trabalho muito importante nas favelas, nas periferias, que em muitos locais são só elas que atuam nessa localidade. lembrar sempre que a gente precisa vencer a iniquidade em saúde, o estigma, o preconceito e a discriminação e lembrar que projetos de lei como esse da deputada Marca Rocha de âmbito estadual que está possibilitando agora que o Fundo Estadual de Combate à Pobreza possa apoiar ações fundamentais em relação à tuberculose é sempre muito importante porque se a gente não tiver uma lei se a gente não tiver um recurso específico destinado a gente não consegue sair muito desse lugar onde a gente está desses números vergonhosos que a gente tem olhado apesar de tantos esforços de tanta gente acho que os pontos fundamentais são esses só para relembrar mesmo não são pontos novos são pontos antigos mas que a gente acredita que precisa estar sempre falando deles e estar sempre buscando uma resolução para eles muito obrigada obrigada doutora Wanda eu queria então registrar aqui a presença da doutora Joana Tiz e do doutor Pedro Archer que representa o sindicato dos médicos e passar então para o ministério público em primeiro lugar para a doutora Cristiana e seguida para a doutora Marcia Augustosa doutora Cristiana tem cinco minutos e doutora Marcia Augustosa também só um minutinho por favor tem alguma representação do município do Rio de Janeiro por favor da área da saúde se tiver coloque no chat por gentileza doutora Cristiana boa tarde a todos agradeço o convite da deputada Marta Rocha da comissão de saúde da LERJ obrigada pela oportunidade num dia tão importante como esse de conversarmos sobre um assunto de tamanha relevância especial agradecer a predisposição do secretário de Estado de Saúde doutora Alexandre Kiep que encontra-se presente deixou clara a intenção de de que seja uma prioridade na gestão dele a atenção à tuberculose o ministério público desde 2002 vejamos há quase duas décadas vem acompanhando com preocupação o destino do Hospital Estadual Santa Maria e em 2012 após uma uma inspeção presencial do MP junto com o GAT foi proposta uma ação civil pública que perdura até o dia de hoje ou seja temos uma ação civil pública há oito anos em curso durante essa ação civil pública o Estado inicialmente disse que havia um plano de revitalização do Hospital Santa Maria que na verdade nunca aconteceu depois em 2019 foi dito que o Estado faria um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público no sentido de criar um hospital de doenças infectocontagiosas que seria o substituto do IETAP do ISS do Hospital Santa Maria então a partir desse momento começou-se a conversar nessa ação de um termo de cooperação técnica entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria de Estado das Cidades para um estudo de viabilidade científica e econômico financeira isso nunca na verdade saiu do papel após meses de conversa o Estado juntou um contrato com a UFRJ do que seria um estudo de viabilidade para a construção do novo hospital de doenças infectocontagiosas e até então alterou esse cronograma inicial na verdade existe então dentro dessa ação civil pública um planejamento de substituir o IETAP o ISS o Hospital Santa Maria no entanto o Estado ainda não apresentou esse estudo esse estudo técnico custa uma multosa quantia e o que na verdade a gente vê é que depois de oito anos de ação civil pública o Estado não tem muito assim pelo menos nem juízo não conseguiu deduzir uma solução para o problema então hoje aqui o secretário mencionou que a intenção seria alocar os recursos dessa lei do fundo para o IETAP me corrija se eu estiver errada então eu gostaria sinceramente de pedir aproveitar esse ensejo para que não ficássemos apenas em palavras que o secretário pegasse para si essa questão tentasse se informar junto a procuradoria do Estado sobre essa ação civil pública e de certa forma buscar se resolver isso da melhor forma possível nós temos aí mais de quase 20 anos as turras com o Estado para tentar resolver a situação do hospital de referência e é por isso que o MP pede que hoje com a presença do secretário que realmente seja dada uma solução definitiva para a situação posso eu só entrar rapidamente para poder responder que bom doutor uma clareza em relação às questões eu realmente apesar de estar há 22 anos na Secretaria de Saúde eu desconheci esse pleito há 20 anos o que eu tenho de concreto é que com a e aí a doutora a doutora pode me corrigir se eu estiver errado com a a interrupção das atividades do São Sebastião houve uma ação civil pública por conta da necessidade de um hospital de infectologia isso a princípio nada tinha a ver com o hospital de tuberculose até porque a gente não imagina um hospital de infectologia que seja referência para tuberculose também porque quem conhece infectologia sabe que as coisas são às vezes não são muito simples de misturar tuberculose com HIV outras doenças com HIV outras doenças com tuberculose são pacientes imunossuprimidos no caso HIV enfim o que me chegou e aí é bom só para o final para a gente poder já se comprometer numa audiência civil pública problema absolutamente nenhum é que havia a ideia de se construir um hospital de infectologia no Pedro Ernesto nesse meio tempo foi construído o hospital nacional de infectologia o Instituto Nacional de Infectologia na Fiocruz Instituto Nacional de Infectologia hoje ele está voltado a Covid mas não é essa a missão dele quem conhece o Instituto Nacional de Infectologia sabe que é uma estrutura muito bem montada e com uma quantidade de leitos bastante significativa é uma ideia que a gente tem o Instituto Nacional de Infectologia os serviços de infectologia e o hospital de tuberculose eu nunca soube de nada que substituísse o ETAPE por exemplo nunca foi cogitada a possibilidade em todo o tempo eu estou na secretaria há 22 anos de substituição do ETAPE então eu me coloco inteiramente à disposição doutora para a gente poder afinar essa questão e colocar nos autos qual é a posição da Secretaria de Saúde porque realmente devem ter informações nos autos do processo que dão a entender esse tipo de avaliação mas não é fato isso a gente não pode abrir mão de um hospital de tuberculose de referência até porque não dá para misturar HIV com tuberculose não dá para misturar tuberculose com meningite então tuberculose com outras doenças contagiosas ou AIDS com outras doenças contagiosas então eu me coloco à disposição para um debate e uma conversa específica sobre isso porque a gente tem uma proposta muito concreta muito sólida tanto para infectologia de uma forma geral que é incluir meningite inclui papel do São Sebastião como para HIV AIDS como para tuberculose é só para a gente poder afinar porque acho que vale a pena uma agenda específica para a gente poder dirimir essas dúvidas que eventualmente nos autos do processo eu agradeço que essa gestão esteja realmente imbuída desse intuito porque assim lamentavelmente as gestões anteriores a gente tem tinha um inquérito civil tramitando desde 2002 e 2013 foi proposta essa ação doutor essa ação é específica em razão do tratamento de tuberculose na época era no hospital Santa Maria e aí o estado veio com uma defesa dizendo que tinha já um projeto de revitalização que o Ministério Público estava se miscuindo na decisão do administrador acontece que após houve essa 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 palavra mesmo do estado dizendo que havia iria substituir o Santa Maria e outros hospitais por esse hospital novo aí de infectologia então realmente existe esse contratempo evidentemente acho que o senhor tem uma visão muito boa da situação e já que colocou aqui a sua palavra de que quer resolver vamos resolver estamos aqui já há 20 anos tentando resolver perfeito a disposição se pudesse marcar o mais breve possível vamos sim a doutora Marcia Lustosa que está numa reunião paralela depois a gente faz a ponte aí para marcar essa reunião o mais rápido possível agradeço agradeço também doutora eu só vou pedir desculpa eu vou deixar o Mário como minha representação eu tenho que ir para uma reunião agora também com o Ministério Público online eu vou precisar me ausentar o Mário está me substituindo agora no que for preciso mas deputada vereador Paulo doutoras eu estou à disposição para o que for preciso tá obrigada secretário vamos marcar a nossa outra reunião sobre o hospital Santa Maria que é também muito importante para nós e muito caro para nós obrigada pela sua presença isso é sempre presente nas nossas audiências e é muito importante esse questionamento aí de 20 anos pode ser resolvido a partir dessa articulação aqui na audiência obrigada sim eu quero indagar doutora Márcia Gustosa se deseja fazer alguma complementação e queria pedir a Rosana Caminha e a Juliana Reich que passassem para mim qual é a representação porque elas entram e saem da sala e eu queria saber se querem fazer uso da fala doutora Márcia Gustosa Boa tarde a todos boa tarde boa tarde deputada Marta Rocha agradecer o convite na sua pessoa agradecer todos os presentes e só reforçar a fala da minha colega no sentido de que eu tenho oportunidade de acompanhar muitos colegas que são nomeados ao longo dos anos para exercer suas funções são lotados nas promotorias de justiça inclusive as da capital e realmente houve uma época recente um pouco antes da pandemia em que realmente foi colocada pelo Estado pela Secretaria de Estado de Saúde essa proposta de criar uma unidade para substituir essas três ou talvez duas das unidades de referência e assim o que a gente sente foi até da época do Secretário Edmar essa proposta e o que a gente sente muitas vezes é que há um descompasso entre a programação da Secretaria de Saúde a programação técnica da Secretaria de Saúde e a Procuradoria do Estado em muitos momentos não é só em relação a tuberculose vários outros assuntos referentes à área da saúde a gente sente que há um descompasso entre o que programa a área técnica e a Procuradoria do Estado então lá no processo a Procuradoria ela ela argumenta ela junta a argumentação peças no processo desconectadas da programação técnica da Secretaria então a gente aproveita esse momento para que nessa ACP que a doutora Cristiana mencionou agora que possa ser feito esse esforço que quando a Secretaria estiver com essa proposta consolidada que isso seja passado à Procuradoria do Estado para que a gente possa resolver esse impasse nessa ação civil pública porque senão a gente corre o risco do Estado ser condenado o Estado está conduzindo pela área técnica um programa que vai resolver vai dar solução a esse caso e lá na ação civil pública o Estado ser condenado por falta de argumento que tenha respaldo técnico então era só isso mesmo obrigado a todos eu quero justificar aqui que o secretário Rodrigo Oliveira ele esteve conosco mas ele precisou se ausentar em razão de uma agenda que tinha na sua atuação como secretário municipal de saúde da Secretaria do município de Niterói então que ela quis justificar a ausência dele eu vou passar também agora para o deputado Valdeque Carneiro que segunda feira segunda e sexta-feira sempre dias muito difíceis para os parlamentares que são os dias que nós inserimos a nossa agenda pessoal e também as inúmeras audiências das quais participamos então o deputado Valdeque vai fazer uma manifestação para o que precisa se retirar e em seguida eu vou passar para a doutora Nadine Borges da OAB e depois para a doutora Zaira nossa queridíssima do Conselho Estadual de Saúde deputado Valdeque vossa excelência tem cinco minutos obrigado deputada Marta Rocha eu estou aqui em duas reuniões participando também da comissão especial da indústria naval que se reúne tradicionalmente às segundas-feiras à tarde mas sem dúvida alguma como membro da comissão de saúde e porque tenho participado também dos debates e das iniciativas que alergem em diálogo com a sociedade civil em diálogo com a Secretaria de Saúde em diálogo com o Fórum de Combate à Tuberculose tem construído em relação ao enfrentamento desta doença é muito importante que a gente tenha uma audiência que demarque essa data não apenas como uma efeméride mas como um momento para aprofundar a luta e as iniciativas para enfrentar esta que não é uma doença simplesmente a ser enfrentada nos marcos da política pública de saúde sim é claro que sim mas ela é síntese de múltiplas determinações sociais e a Nadine que vai me suceder aqui no uso da palavra eu quero dizer que ela é a síntese de múltiplas violações de direitos múltiplas violações de direitos podemos falar por exemplo da situação gravíssima dramaticíssima da moradia no Rio de Janeiro eu presido a comissão da região metropolitana nós temos um déficit habitacional que supera a casa de meio milhão de moradias no estado do janeiro que quer dizer que acerca vereador Paulo Pinheiro minha saudação especial ao meu querido vereador acerca de 3 milhões de pessoas nesse estado que não tem uma moradia digna para passar a noite para viver com suas famílias o que dizer do fato de o Brasil ter revoltado recentemente para o mapa da fome então a insegurança alimentar deputada Marta Rocha a quem eu saúdo efusivamente não apenas pela audiência mas pela condução dos trabalhos da comissão de saúde a negação do direito humano à alimentação também joga água nesse mesmo nesse mesmo moinho nesse sentido é importante ressaltar a força e a pujança com que os coletivos os movimentos nos territórios populares nos territórios periféricos onde se concentram mais intensamente nos fenômenos da desigualdade da pobreza da miséria como que eles atuam na ausência quase quanto mais do poder público constituído aliás não apenas no tocante a tuberculose mas também agora no contexto da pandemia do novo coronavírus quem mais a gente viu presente nos territórios de favela não foram os braços longos do estado do poder público que aliás estão muito encurtados esses braços mas os próprios coletivos as próprias associações dos territórios quero lembrar também deputada Marta Rocha de um corte racial em relação à tuberculose há um link muito intenso entre a pobreza e a origem étnico-racial no Brasil então é muito importante também envolver a gente tem um comitê de saúde do povo negro na cidade do Rio de Janeiro o órgão da sociedade civil que merece ser cada vez mais trazido para os debates aqui na Assembleia Legislativa enfim eu queria fazer esse registro essa pontuação dizer que é claro que é muito importante os esforços que nós temos empreendido recentemente a partir da Assembleia Legislativa dialogando com o fórum dialogando com a Secretaria de Saúde vejo aqui a presença do Mário Sérgio que ocupa esse papel de coordenador executivo do nosso projeto de invertir recursos no enfrentamento à tuberculose e tentar construir um projeto de erradicação dessa doença ao cabo de 5, 10 anos entretanto isso não será possível se a gente não enfrentar o principal problema do Brasil e do Rio de Janeiro e falava hoje de manhã quando debatíamos o Fundo Soberano da LERD que é enfrentar a pobreza a miséria a população em situação de rua o Rio de Janeiro que deve ao seu povo que deve a si mesmo um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social esse projeto não se sustentará de pé se não tiver como de seus eixos estruturantes o combate às desigualdades o combate às discrepâncias absurdas nas condições e na expectativa de vida que se percebem nos territórios periféricos e nos bairros visibilizados por políticas públicas e pela presença do Estado então a tuberculose talvez seja Marta Rocha Paulo Pinheiro Nadine Carlos Basília Vanda talvez seja a doença que melhor sintetize essa contradição e nesse sentido eu quero fazer essa manifestação e falar da importância dessa audiência e colocar como sempre o nosso mandato no âmbito das atividades da Comissão de Saúde a disposição para seguirmos enfrentando essa luta Obrigada deputado Valdeque Carneiro eu quero então passar a palavra para o doutor Nadine Borges destacando aqui o papel fundamental da Nadine depois da senhora dona Zaira só um minutinho por favor destacando aqui o papel fundamental deputado Valdeque Carneiro Carlos Basília vereador Paulo Pinheiro da Ordem dos Advogados do Brasil na defesa da democracia acho que foi uma tônica desde o início dessa audiência que nós não estamos falando apenas aqui de uma questão de saúde pública estamos falando aqui de uma população que não tem a defesa dos seus direitos básicos e se nós colocássemos aí esses territórios como foi colocado aqui o deputado o vereador deputado Paulo Pinheiro quando fez o exemplo da Rocinha que uma uma ação na área da habitação contribuiu para a redução da tuberculose se nós colocássemos no território todos esses esses locais nós vamos ver que são os mesmos territórios com piores índices de saúde pública os mesmos territórios de vulnerabilidade social os mesmos territórios de um crescente número de violência da criminalidade então isso isso demonstra que nós temos que ter um olhar atento porque precisamos defender a cidadania a democracia e a igualdade social e a tuberculose sem dúvida nenhuma é talvez um dos retratos mais cruéis da desigualdade social então conheci doutora Nadine na audiência pública promovida pelo vereador Paulo Pinheiro na última sexta-feira e achei fundamental que a gente pudesse estar aqui também com a representação da OAB para nos brindar com essa defesa da igualdade da equidade tão fundamental para tornar esse país uma nação doutora Nadine por favor a senhora tem sete minutos para sua manifestação eu dei menos minutos ao deputado Valdeck porque ele é de casa por isso perfeitamente nossos convidados tem que ter mais tempo claro sem dúvida doutora Nadine por favor obrigada deputada Marta Rocha parabéns primeiro antes de tudo pela iniciativa o nosso agradecimento aos demais integrantes dessa casa legislativa deputado Valdeck Carneiro as demais assessorias e outros parlamentares que estão presentes e também ao vereador Paulo Pinheiro que nós estivemos junto na sexta-feira que inclusive era o dia estadual de enfrentamento à tuberculose e cumprimentar sobretudo também as representações aqui da sociedade civil o fórum enfim sindicatos enfim pessoas que dedicam a vida a isso a fala da doutora Cristiana ela foi muito importante para mim sobretudo por esse mapeamento a partir da fala do secretário saudar a presença dele aqui no secretário estadual Alexandre Kepp porque de fato nós precisamos enfrentar as doenças infectocontagiosas com um pouco mais de rigidez então agradecer em nome da OAB oportunidade de estar aqui com vocês sobretudo em nome do nosso presidente Luciano Bandeira que hoje preside a OAB aqui a secção da Rua de Janeiro e o Álvaro Quintão nosso secretário-geral que está presidindo a Comissão de Direitos Humanos é uma honra para nós da OAB participarmos desse debate aprendi bastante com vocês quero frisar isso o seu projeto de lei deputada Marta Rocha o 58019 que criou o plano de enfrentamento ele precisa ser implementado urgentemente eu dei uma olhada aqui na legislação é assustador para nós pensarmos que a cidade do Rio de Janeiro é a segunda capital do país com maior taxa de casos de tuberculose ficando apenas atrás de Manaus e nós da Comissão de Direitos Humanos da OAB e enfim a própria instituição não é a OAB porque também a gente tem várias pessoas que trabalham na área do direito à saúde nós gostaríamos de saber como que está a questão do atendimento o diagnóstico na verdade o diagnóstico molecular que é acessível pela rede SUS porque esse manejo clínico nos parece que ocorre na rede primária então assim como tem muitas desigualdades nos territórios justamente por questões sociais como apontou aqui o deputado Valdeck nós temos interesse em saber isso então se o secretário de saúde ainda estiver aqui conosco ou o representante da secretaria nós agradecemos mais informações sobre isso nós ficamos chocados eu acho que isso vai ao encontro do que nós conversamos na sexta-feira todos nós ficamos chocados com a chacina do jacarezinho aquela operação policial que infelizmente eu sei que a senhora está do nosso lado nessa leitura infelizmente alguns profissionais alguns servidores da polícia civil estiveram naquela operação e ocorreu daquela forma mas o que eu queria trazer aqui para a gente fazer esse vínculo com direitos humanos e assim entendo que nós todos estejamos temos pasmos com isso que além da operação em si da truculência da violência estatal e de tantas violações de direitos humanos nós nos assustamos com as condições sanitárias do jacarese então assim acho que isso é importante explicar para quem está nos assistindo e ver no que que nós podemos contribuir também com essa causa que quando nós estivemos lá no local depois da da operação nós ouvimos e vimos coisas que não dá para a gente deixar de constatar o quão grave é o fato daquela localidade assim eu estou usando o exemplo do jacarezinho mas eu poderia usar aqui o exemplo da Rocinha o exemplo de qualquer outra favela do Rio de Janeiro como bem disse o vereador Paulo Pinheiro quando ele falou assim da rua da tuberculose na Rocinha que simplesmente arejar dá sol e ventilação para aquele lugar fez diferença então assim como que jacarezinho tem uma das maiores taxas de tuberculose hoje isso também explica deputada o motivo do sistema prisional também ter altas taxas de tuberculose não são poucas as denúncias que nós recebemos dos familiares das pessoas que vão fazer as visitas afetação dessa enfermidade entre as pessoas em situação de rua e sobretudo no último período agora esse último mês o frio que está no Rio de Janeiro então assim imaginem quem autoriza essa política de matança contra essas pessoas pobres porque nós estamos falando de pessoas que são cometidas por uma doença que atinge prioritariamente as pessoas pobres acho que isso é um ponto fundamental aqui nós não podemos olhar isso de maneira distinta nós não podemos aceitar esse discurso de que a tuberculose ou tem qualquer outra doença como essa ela não seja pauta de direitos humanos por exemplo porque o direito à saúde ele é um direito fundamental e ele é fundamental sobretudo para garantir o direito à vida à existência então as áreas hoje com alta taxa de tuberculose na cidade do Rio mas também no estado do Rio nas áreas mais pobres elas são conhecidas pela alta vulnerabilidade econômica desses territórios sobretudo as áreas de favela em que elas estão inseridas então se o Rio de Janeiro hoje é o estado com a maior taxa de mortalidade do país por tuberculose as taxas são elevadíssimas não sei se o maior mas enfim uma série histórica que eu pude apurar alguns dados entre 2013 e 2018 a queda que nós tivemos a partir de 2016 ela se deve muito ao fato por exemplo na cidade do Rio da Secretaria Municipal de Saúde ter a partir das investigações dos óbitos ter excluído cerca de 25% dos casos porque eles concluíram que não era tuberculose mas essa conclusão ela precisa ser avaliada com mais acuidade uma lupa em cima disso segundo o plano de trabalho da gerência de tuberculose da Secretaria Estadual de Saúde senão a gente começa a analisar esses dados e esses dados são fundamentais para a gente pensar as políticas públicas nós sabemos que existe por exemplo no âmbito da estrutura organizacional da Secretaria do Rio a gerência da área técnica vinculada à área que trata das doenças pulmonares prevalentes ou seja as pneumopatias de interesse sanitário enfim e aí tem destaque a tuberculose asma doença pulmonar obstrutiva crônica na semana passada quando nós conversamos deputada Marta Rocha nos jornais de sexta-feira os jornais de grande circulação eu fiquei muito feliz lendo acho que todos aqui estamos com isso as matérias elas destacavam que a média móvel de mortes por covid pela pandemia tinha baixado pela primeira vez de 900 óbitos diários depois de mais de 200 dias mas nesses mesmos jornais da semana passada eu li matérias jornais de grande circulação da imprensa nacional que revelam que o número de pessoas com síndrome respiratória aguda grave pararam de cair eu acho que a pergunta que nós fazemos aqui é o que que isso significa de fato e que implicações o fato desses números terem deixado de cair tem para o estado do Rio de Janeiro nesse momento então se a missão da Secretaria de Saúde tanto em nível estadual quanto municipal é planejar regular fomentar as ações promover prevenir assistência vigilância de todos os usuários o controle da tuberculose ele precisa de fato ser buscado ser dado na busca ativa dos casos precisa ter diagnóstico precoce e adequado tratamento supervisionado até a cura desse paciente avaliação dos contatos o tratamento da tuberculose latente que é só assim que nós podemos alcançar o objetivo de interromper a cadeia de transmissão dessa doença e evitar novos adoecimentos assim a pandemia da covid-19 é certamente um empecilho nós entendemos isso do ponto de vista da estrutura dos órgãos públicos é um empecilho para os sistemas municipais de saúde toda a rede foi sobrecarregada sobretudo em relação às notificações concursórias mas o que eu quero dizer com isso é que nós não podemos olhar essa queda como foi falado aqui anteriormente essa queda dos números de 2020 sem atrelar a essa realidade da pandemia não é que não houve um monitoramento sentinela uma coisa permanente vigilante de notificação correta então eu imagino e gostaria de estar enganada que muitos casos devem estar sendo represados ou subnotificados e não infelizmente não nos falta exemplos aqui no Rio de Janeiro sobretudo que nós ouvimos no sistema prisional que conforme que comprovariam essa hipótese essa subnotificação então a condição dessas políticas elas devem estar atreladas a tudo que o Ministério da Saúde determina em relação ao controle da tuberculose isso precisa ser implementado mas sobretudo deputada Marta Rocha insisto inclusive para nós diminuirmos o trabalho do Ministério Público da Defensoria Pública do Sistema de Justiça em relação a isso nós precisamos direcionar atenção para atenção primária para que nós tenhamos efetivamente supervisão e qualificação na prevenção no diagnóstico na assistência não tem fórmula mágica para controlar uma doença que não passe por políticas públicas e nos preocupa muito esse desgaste hoje de todos os profissionais da área de saúde inclusive a saúde mental dos profissionais da área de saúde mas nós sabemos que não são poucos os relatos e nos chegam muitos relatos disso de que somente o acompanhamento no território no lugar para adquirir distribuir medicamentos insumos prevenir diagnosticar os casos a cartilha como o vereador Paulo Pinheiro trouxe aqui essa é a forma mais eficaz de evitar novas infecções em épocas de tanto negacionismo da ciência de tantos retrocessos e a UAB é muito vigilante em relação a defesa do Estado Democrático de Direito nós precisamos saudar as iniciativas as parcerias com a Fiocruz com a FRJ com o LACEN enfim tantas outras parcerias mas não podemos esquecer que a porta de entrada são as unidades básicas então isso aponta para uma realidade que o poder público ele não pode deixar de observar o setor de vigilância epidemiológico nas secretarias municipais de saúde é uma pena que o secretário Rodrigo saiu aqui que coordena o fórum do secretário de saúde é preciso que essas vigilâncias epidemiológicas elas existam de fato em todos os municípios que funcione de maneira adequada que tenham recursos para garantir o seu trabalho no orçamento porque as medidas no âmbito dos serviços ambulatoriais elas precisam de atenção articulação em rede dos hospitais eu vi aqui a sua preocupação deputada com o hospital Santa Maria o diretor está aqui conosco porque é só essa articulação em rede dos hospitais que pode absorver os casos de tuberculose sobretudo aqueles com resistência às drogas a infecções oportunistas como HIV AIDS foi falado aqui o secretário de saúde inclusive abriu espaço para uma outra audiência e eu vou encerrar deputada dizendo que todos aqui alguns devem lembrar ou ter conhecido o geógrafo Milton Santos ele nos dizia e nos alertou durante a sua vida com a sua obra a relação entre a ausência de cidadania a depender da organização espacial da cidade como que a cidade se constrói então é nesse cenário em meio a uma pandemia o maior desafio do nosso século sem olhar para as condições de vida da população marcada hoje por altos índices de desemprego fome como a senhora mesmo mencionou antes da nossa intervenção uma concentração populacional com forte desigualdade social que está estampada nessa geografia da miséria isso nos mostra que precisa ser enfrentado agora não me parece que o Supera Rio que é um outro projeto que graças a alergia está sendo disponibilizado para as pessoas em situação de mais necessidade nesse momento dê conta de enfrentar a tuberculose então sozinho esses programas eles precisam de complementariedade nós obviamente não desconsideramos os processos biológicos dessas doenças mas qualquer política que nos tire dessa permanência sem romantização como a senhora disse deputada como o vereador Paulo Piano destacou essa permanência perene no século XIV porque é como se nós estivéssemos no século XIV quando nós nos deparamos com os altos índices de taxa de tuberculose em diferentes áreas da cidade do Rio de Janeiro e também do estado então é urgente falar disso hoje à noite vai ter uma audiência o vereador Paulo Piano mencionou isso anteriormente vai ter uma audiência pública na cidade do Rio que vai discutir o plano diretor da cidade então a gente deixa aqui a sugestão para outros representantes do poder público em todas as esteras aqui a importância disso que a gente está tratando hoje e a relação dessa ocorrência com as enfermidades porque a compreensão do processo de organização do espaço urbano passa por isso não dá para a gente pensar em plano diretor em plano urbanístico sem se dar conta disso então nós destacamos aqui a importância das ações intersetoriais eu acho que isso é fundamental os planos urbanísticos da cidade porque é o óbvio e às vezes o óbvio precisa ser dito deputada Marta Rocha as áreas de maior risco são as favelas as pessoas vivem sem ventilação enfim eu não vou repetir aqui tudo que foi falado aqui o mesmo ocorre no sistema prisional então eu preciso reforçar as equipes de atenção básica para a detecção precoce para a prevenção para o diagnóstico para o tratamento não cuidar disso agora não priorizar isso é colocar também a vida de todos que atuam no sistema penitenciário seus familiares enfim são muitas pessoas colocadas em risco quando nós nos omitimos de enfrentar a tuberculose então assim nós não podemos deixar de lado a obrigatoriedade da notificação em todos os casos por investigações epidemiológicas nessas áreas de maior risco e aí atrelar isso com os indicadores da assistência social que eu acho que é uma coisa que precisa ser reforçada aqui tudo isso vocês sabem a senhora sabe os demais parlamentares sabem quem está aqui hoje é pauta de direitos humanos e nós da OAB estamos atentos a isso e queremos falar por fim aqui desculpa ter tomado tanto tempo que nós sabemos que a ausência de dotação orçamentária é a melhor forma de evitar a garantia dos direitos então nosso pedido aqui é direcionado agora ao governador senhor Cláudio Castro sabendo aí da legislação para que programe o orçamento desse estado para controlar e eliminar a tuberculose no estado do Rio de Janeiro muito obrigada deputada Marta Rocha pelo convite parabéns pela sua iniciativa doutora Nadine eu quero lhe agradecer quero fazer uma observação no tocante a sua última referência da sua fala porque eu digo sempre se você quer conhecer a importância de uma rubrica de uma política pública é você visitar a rubrica orçamentária dessa política pública e a partir dessa e eu falo sempre com muito carinho com Carlos Basília o quanto a tuberculose é importante no meu mandato eu passei a direcionar eu que sou uma servidora da área da segurança e tinha já uma tradição de direcionar orçamento para o fortalecimento da cidadania feminina para a questão da segurança pública passei também a direcionar no momento da apresentação das emendas do orçamento para a tuberculose e a nossa emenda foi aprovada era cerca de 20 milhões mas na hora da caneta da mão pesada da caneta que vai decidir para onde é feito o investimento é houve o congenitor houve a redução e simplesmente não houve o redirecionamento dessa ou pelo menos o compromisso do fortalecimento dessa política pública então eu quero me solidarizar com a senhora eu acho que é importante que a gente tem esse olhar para a questão da rubrica orçamentária o estado do Rio de Janeiro discutiu os eixos prioritários num plano estratégico que pretende implantar parabéns ao governo do estado por fazer um plano estratégico mas não pensar em saúde em tempos de pandemia me permita dizer que é pelo menos um olhar distorcido da realidade do nosso estado nós não estamos falando aqui nem de tempos normais de uma excepcionalidade então realmente isso mostra o distanciamento do olhar do gestor para as necessidades reais da população do nosso estado então é muito bom quando a senhora nos lembra da importância aqui da rubrica orçamentária agradecendo a doutora Nadine quero saudar aqui também o seu Iris Mar deixa eu só confirmar o tempo aqui o senhor Iris Mar que representa aqui a associação de mulheres que está acompanhando junto a associação de mulheres do Pantanal de Nova Iguaçu resgatando aqui a importância do trabalho comunitário como foi colocado aqui pela doutora Wanda o quanto a formação dessa rede de solidariedade é fundamental eu antes de passar para a dona Zaira me dá um minutinho da dona Zaira por favor eu queria que o doutor Mário Sérgio respondesse a pergunta sobre o exame molecular que foi questionado na fala da doutora Nadine doutora a doutora a doutora a doutora a doutora vai responder a doutora o deputado a doutora a doutora a doutora por favor pois não doutora Nadine a sua explanação foi excelente eu acho que ela tem uma visão boa e quero lhe dizer o seguinte essas questões todas que você colocou da questão de priorizar a descentralização das ações para atenção básica investimento em suporte social tudo isso está contemplado no plano que a gente construiu aliás ano passado já e apresentamos ela falou da rubrica pode fechar o microfone por favor fecha o microfone por favor fecha o microfone da desculpa nada tudo bem então a gente no plano que a gente apresentou em março já está contemplado e estava já contemplado no plano que esta gerência de tuberculose nossa gerência de tuberculose fez para uso dos recursos do fundo estadual de 0,5% do fundo estadual do combate à pobreza que a gente não conseguiu utilizar porque foi contingenciado pela secretaria de planejamento e por isso ficou então respondendo especificamente a questão do teste molecular que acontece a gente hoje tem o equipamento dos equipamentos desse distribuído no município do Rio e mais seis municípios que tem esse equipamento que é Caxia Nova Iguaçu São João desculpa agora não vou lembrar o tempo é pequeno mas enfim esses municípios quem tem o equipamento realiza para 100% dos seus pacientes a gente fez uma pactuação na CIB em 2014 em que a gente garantia que todo mundo tivesse todos os municípios tivessem acesso em duas situações que é o caso de suspeita de resistência aos antibióticos e nos casos da baciloscopia da negativa porque os municípios na sua maioria quer dizer todos fazem baciloscopia mesmo que seja num laboratório terceirizado tá então é isso mas temos um problema nesse equipamento vários municípios hoje não tem contrato de manutenção então vira e mexe o equipamento está com problema então neste plano de trabalho a gente pretende fazer contrato de manutenção para todos os equipamentos e talvez mesmo comprar equipamentos de teste molecular para alguns municípios que estão muito longe do Rio e estamos também fazendo um estudo para ver se a gente consegue construir com esses equipamentos que a gente tem garantir o teste molecular para todos os doentes isso vai depender do que a gente está fazendo para ver o quanto está sendo usado que a gente já detectou que alguns equipamentos estão subutilizados então a gente cobriria isso de alguma maneira é isso acho que eu respondi a sua pergunta muito obrigada doutora Zaga por favor é obrigado boa tarde a todos eu quero agradecer e parabenizar a deputada a deputada Marta Rocha por abraçar essa causa e saudar todos os participantes dessa audiência que todos são importantes nesse enfrentamento quero aqui já fui até contemplada em muitas falas talvez algumas falas minhas sejam repetitivas mas eu queria chamar atenção para essa doença como uma doença social como o deputado Paulo Pinheiro falou ela fica localizada em lugares de baixo nível de desenvolvimento humano ligada à pobreza com falta de salinhamento básico atingindo populações marginalizadas privadas de liberdade população de pessoas convivendo com HIV isso aí fica claro e fica ainda mais claro que é uma epidemia localizada ela é localizada se conhece os pedos dessa epidemia então deveria ser mais fácil uma política pública de enfrentamento continuamos como segundo estado incidência da doença é o primeiro em óbito o que que enquanto controle social nós constatamos é a fraca vontade política na solução desse problema a proposta deveria que o estado investisse em políticas públicas de pobreza exclusão social com estratégias intersetoriais auxílio alimentação transporte e benefícios sociais falta equidade no acesso da saúde para essa população marginalizada tem não temos subnotificações do atendimento atendimento tarde precisamos recompor as equipes de saúde da família a incidência sabe-se está claro ainda em todos os levantamentos que a epidemia no Rio de Janeiro se concentra principalmente na capital e na metro na região metro 1 e metro 2 com como já foi colocado aqui com o desmonte da da equipe com o afastamento dos agentes de saúde um dos grandes enfrentamentos para a erradicação dessa doença é a resistência muitas vezes o conflito armado por isso que é importante uma parceria com a secretaria de segurança o conflito armado das comunidades impede o acesso desse agente de saúde para fazer a aplicação do medicamento favorecendo assim essa resistência e uma coisa importante uma é das maiores populações atingidas pela tuberculose é o privado de liberdade queria saber se o governo estadual está monitorando o sanatório penal dos complexos prisionais há uma vacina BCG de prevenção a criança mas a prevenção para o adulto que trabalha é um trabalho social é uma parceria secretaria de saúde secretaria de assistência social então eu soube agora que essa essa instrução operacional conjunta de enfrentamento tuberculoso de 16 de 9 de 2019 é de sua autoria doutora mar fico muito o controle social fica muito contente por esse por essa iniciativa então deveria-se sim fazer ações conjugadas que não adianta enfrentar tuberculose quanto doença mas se é uma doença social e que dê a questão da alimentação a questão de emprego a questão de transporte a questão de habitação é uma parceria a secretaria de saúde não pode trabalhar sozinha nesse empresta não deve não deve então eu fico muito contente enquanto controle social e esperançosa né até que o governo do estado esteja nesse investimento financeiro e programático no combate tuberculose gostaríamos de estar inserido o conselho estadual gostaria de estar inserido e nós para isso nós até já tomamos uma iniciativa de abrirmos no conselho estadual de saúde uma ouvidoria uma dentro do conselho estadual para essa população marginalizada que não tem para onde dar o seu grito de alerta para falar aos poderes públicos a quem deve que não temos isso essa teoria vocês estão falando muito teoria nós ouvimos isso por muito tempo mas é a praticidade a execução a implantação desse programa é isso que nós queremos ver enquanto controle social e é para isso que nós estamos fazendo essa ouvidoria e vamos cobrar sim vamos cobrar de todos os poderes legislativo executivo e até do próprio secretário continuamente da implantação desse programa e vamos mediar como essa verba está sendo distribuída chegou aos municípios essa verba realmente os municípios vão ter que nos responder se realmente essa verba chegou até ele para que ele pudesse implantar o programa porque uma hora você fazer um lindo discurso você ir para a televisão e falar e divulgar isso é o que nós queremos ver enquanto controle social que nós representamos aponta a verdadeira erradicação da tuberculose a verdadeira ação do Estado não é um discurso não é nós já estamos cansados o controle está cansado para isso não se justifica que o Estado continue sendo ainda o primeiro em óbito gente e o segundo só em contaminação que só perde para a Amazônia que não tem estrutura que o Estado Rio e o Estado Unido estamos aí os royalties em todo o Estado nós temos oito municípios concentrados com o maior número de contaminação você vai você olha você fiscaliza nós fiscalizamos enquanto conselho estadual e a gente vê a miséria a falta de infraestrutura o desinteresse em que aquela população possa ascender a melhores condições de saúde então é enquanto conselho social conselho de saúde enquanto é controle social que pedimos que realmente essa proposta que foi feita ou que ouvimos hoje se concretiza porque nós vamos cobrar muito obrigada agradecendo a doutora Zaira eu quero antes de encerrar eu gostaria de pedir ao doutor Mário Sérgio que ainda está conosco por favor doutor Mário eu estou aqui eu estou mandando uma mensagem eu tive que virar aqui o celular para mandar uma mensagem eu tenho eu tenho uma reunião com o Cosemes às 4h10 um minuto só para responder uma pergunta só isso tá a senhora Ana Leila que é da representação social em Mesquita está fazendo uma pergunta à Secretaria de Estado de Saúde como proceder quando há notícia da transferência de recursos para o município e a sociedade civil percebe que não houve aplicação desses recursos no município como deve proceder acho que a Zaira pode ter melhor condições de responder do que eu na verdade quando o Estado faz a transferência de recursos para o município controle social os órgãos que fazem o controle e a fiscalização o órgão o conselho é um órgão de fiscalização da aplicação dos recursos é entrar em contato com o gestor e cobrar caso o recurso não seja utilizado denunciar junto aos órgãos de controle aí é Ministério Público Defensoria Pública para que esse recurso seja utilizado no tempo a gente entende a gente que não é não é defender no município mas que a demora às vezes na utilização do recurso ela de fato acontece às vezes é a falta de uma cobrança de explicar muito gestor não acompanha ele acompanha muito o que acontece no hospital ele quer saber o que está no hospital e tem muito recurso principalmente da área de vigilância que entra no município e ele tem uma morosidade para utilizar porque às vezes o gestor não compreende a importância daquele recurso às vezes quando você compara um recurso destinado a uma ação de promoção da saúde uma ação de vigilância de prevenção ele é um recurso pequeno em relação ao que se gasta com relação ao hospital por exemplo então acaba ficando lá guardadinho mas é importante que o controle social sociedade civil cobre através dos conselhos conselho municipal de saúde e havendo negligência com o uso do recurso demora no uso do recurso a princípio eu acredito que seja uma cobrança primeiramente uma cobrança ir lá orientar lembrar o secretário que tem um recurso identificar o recurso e cobrar do prefeito isso é uma coisa caso o recurso seja utilizado indevidamente ou não haja uma resposta imediata é denunciar no Ministério Público eu estou falando isso porque isso acontece com o Estado também o Estado ele é gestor de recurso que vem do Ministério então se a gente não utiliza o recurso obviamente a gente vai prestar conta ao Tribunal de Contas da União Tribunal de Contas do Estado são os órgãos que falam em controle do recurso público que é destinado a ações de saúde para prestar serviço à população a minha orientação ela é muito proforma ela é é o que consta nos instrumentos de controle do Sistema Único de Saúde deputada acho que é isso doutora Márcia Gustosa quer contribuir por favor ainda está conosco doutora Márcia do MP por favor estou sim estou sim deputada é isso exatamente o que o Mário falou a gente tem representação do Ministério Público na área da saúde em vários municípios do Estado então se o Conselho Municipal de Saúde tiver com dificuldade de fiscalizar isso é entrar em contato com o Ministério Público o promotor está sempre disposto a atender todo mundo sabe onde fica a sede do Ministério Público no município muitas vezes a sede do Ministério Público que cuida da área da saúde não é naquele município mas é em algum município da região qualquer dúvida é só entrar em contato com o Cal Saúde que a gente passa a lista de endereços das promotorias de saúde do Estado e a gente vai instaurar um procedimento e investigar o que aconteceu com o recurso tá bom? Eu pedi a dona a Marcelena para fechar o microfone por favor eu pedi a Marcelena por favor obrigado só te eu pedi só te com certeza com certeza é importante lembrar que o Conselho tem um papel fundamental de acompanhar essas atividades e fiscalizar para isso ele é um órgão do SUS que fiscaliza as ações as primeiras tentativas tem que ser de aproximar e cobrar do gestor fazer todas as tratativas participar de todas as formas cobrar os gestores antes é óbvio de entrar numa ação mais litigiosa mas no fim não havendo solução acho que a solução é essa que a doutora Márcia falou obviamente é o caminho mais correto tá obrigado desculpa só para contribuir a comissão de saúde senhora Ana Leila recebeu recentemente há menos de um mês atrás também de um município da Baixada Fluminense a questão aí que se referia também a repasse do governo do estado que não estavam sendo aplicados devidamente o encaminhamento que a gente fez foi encaminhar o Ministério Público e também comunicar a Secretaria de Estado de Saúde que eu acho que também é importante que a Secretaria ainda que seja da atribuição do controle social do Ministério Público acho que é importante a Secretaria de Saúde também saber como andam os seus parceiros parceiros no melhor sentido da palavra então se for o caso mande para a Comissão de Saúde que a gente vai fazer esse direcionamento eu vou liberar o doutor Mário Sérgio que vai entrar agora para uma reunião mas queria indagar se alguma das pessoas presentes deseja fazer uso da fala por favor ou não? Alguma mais alguma pessoa deseja fazer uso da fala? Doutor Carlos Enaldo deseja fazer uma privacidade eu estava aguardando para é importante terminar com o senhor muito obrigado deputada muitos aqui já que estavam na audiência pública já se retiraram mas de qualquer forma gostaria de agradecer a senhora a presidente da Comissão de Saúde da Lerge o secretário Alexandre Chipre o vereador Paulo Pinheiro Ana Alice Carlos Bacila doutora Márcia Lustosa Cristiane Cristiana do Ministério Público doutora Nadine da UAB e demais presentes bem é o hospital Santa Maria eu acho a meu ver é você cogitar a possibilidade de fechar uma unidade de saúde é uma temeridade é uma opinião minha não é opinião do diretor da unidade é hoje a gente tem no hospital internado 33 pacientes tendo condições por razões de déficit de RH e em razão da infraestrutura problemas da infraestrutura a gente conseguiria chegar a 37 40 pacientes é de fato como alguns já falaram aqui a tuberculose é uma doença de atenção primária atenção que é feito diagnóstico inicialmente nas unidades básicas mas é fundamental termos uma unidade hospitalar para internação e esses hospitais para esse tipo de doença tem que ser um hospital especializado como disse o secretário não adianta a gente misturar algumas outras doenças infectocontagiosas com a tuberculose que isso pode gerar o caos no caso do Santa Maria a gente trata a tuberculose pura e simplesmente a gente trata dos pacientes com tuberculose multiresistente que são aqueles pacientes que já não respondem aos tratamentos convencionais a gente trata do paciente tuberculoso e portador de HIV isso é uma eu quero deixar uma abrir um parênteses que o doutor o secretário falou em relação HIV AIDS e tuberculose é você não deve internar um paciente HIV portador de HIV em um hospital com tuberculose mas muitos pacientes que tem tuberculose já possuem o HIV então esse paciente é o paciente que a gente interna lá também entendeu é importante a gente frisar essa coisa é a doutora Nadine da UAB falou em relação a subnotificação de fato doutora não sei se a senhora ainda está na sala mas deve haver uma subnotificação assim como temos subnotificação de várias outras patologias mas eu acredito mais num diagnóstico tardio por quê porque em algum momento se esse paciente não vier a óbito ele vai ser vai ser feito o diagnóstico entendeu então acho que tem um diagnóstico tardio e a partir do momento que tem o diagnóstico a notificação acho que é uma coisa quase automática a gente tem eu acho que eu não me lembro quem foi que falou mas falaram em relação à questão do contágio hoje a gente tem um problema muito sério por quê? porque esse paciente nosso que eu falo do hospital Santa Maria que é o paciente que tuberculose ele tem o sistema prisional tem esse problema morador de rua usuário de droga droga aquele paciente que é imunodeprimido aquele paciente que tem condições de habitação de higiene inadequadas esses pacientes estão suscetíveis à contaminação dessa 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 mazela vamos dizer assim então eu acho que a gente tem que ter uma atenção especial para essa doença da mesma forma que o ETAP está recebendo essa ajuda que é extremamente valorosa eu acho que o Santa Maria poderia contribuir dando assistência à população hoje se a gente tivesse não precisa de muita verba eu convido aproveito o momento aqui para convidar todos os presentes aqui todas as instituições presentes para fazer uma visita no hospital Santa Maria hoje nós temos três nós temos o segundo terceiro temos quatro andares que poderiam estar completamente utilizados e não temos por pouco na minha concepção estou pensando a nível governamental é pouco muito pouco a gente conseguiria montar uma estrutura lá e aí teria a questão do RH é uma outra questão é a gente conseguiria triplicar esse número de leitos que a gente tem hoje e demanda existe deputado demanda existe a gente tem não é possível que no estado do Rio de Janeiro é Baixada Fluminense as comunidades Rocinha Jacarezinho como foi dito aqui não tenha paciente para ser tratado a nível hospitalar não é possível que todos os pacientes consigam ser tratados a nível ambulatorial a gente sabe que a grande maioria consegue ser tratado a nível ambulatorial sim mas a gente tem uma população muito grande e muito sofrida a gente precisa às vezes a própria família não tem condições de tratar o paciente de chegar e dar o remédio na boca do paciente não tem porque a gente está falando como foi dito aqui de uma população que não tem instrução muitas das vezes que são carentes não só financeiramente mas culturalmente e tudo mais então ele necessita de um acolhimento de uma forma mais firme ele precisa de um leito hospitalar ele precisa de uma atenção psicológica de uma atenção nutricional de uma terapia ocupacional assistência dentária tudo isso que tem humanidade hospitalar doutor Carlos oi tudo bem Paulo Pinheiro desculpa boa tarde boa tarde só para fazer uma pergunta nesse momento se é possível deputada Marta Rocha você podia nos dar um panorama no estado do Rio de Janeiro quais são as outras unidades que podem atender ou poderiam atender casos de tuberculose no estado do Rio de Janeiro e como é que elas estão hoje um rápido apanhado para a gente entender isso Rafael Paula Souza Ari Parreira o que é que existe mais hoje no Rio de Janeiro e como é que essas unidades estão muito obrigado então hoje hoje as referências a nível estadual é o Santa Maria e o ETAP a gente sabe que o Hospital de Curicipe que é do município tem um serviço que é pequeno se eu não me engano tem dois leitos muito pouco que também na minha concepção embora seja um hospital municipal eu acho que aquele leito poderia ser aproveitado para outro tipo de patologia já que a gente tem essas unidades maiores é só uma percepção não tem estudo nenhum meu é só uma opinião minha o município poderia fazer uma parceria que já foi dito aqui não sei se foi pelo senhor ou pela deputada Marta Rocha a questão política a gente sabe que política é importante mas às vezes ela atrapalha um pouco porque a gente não consegue falar a mesma língua vide o sistema de regulação que é uma luta constante eu estive no conselho regional de medicina já tive reunião com o senhor inclusive é uma lenha isso a gente não consegue chegar a falar a mesma língua entendeu então a gente tem hoje o ETAP e o Santa Maria e o Santa Maria com toda a dificuldade que a gente vive a gente consegue ainda internar bastante paciente a gente atende tanto quanto o ETAP a gente não tem CTI a gente não tem unidade de pacientes graves óbvio que nossos pacientes são mais são mais estáveis vamos dizer assim mas a gente responde bem dentro do nosso na nossa condição em relação a segurança pública que foi falado aqui é aonde no Rio de Janeiro a gente pode se considerar seguro o Getúlio Vargas por exemplo é uma área segura não é o Hostal da Posse é um lugar seguro não é não é eu acho que sinceramente é uma opinião isso aí obviamente que tem que ser conversado e tudo mas eu acho que mais uma vez para vocês entenderem o que eu estou falando eu convido verdadeiramente que vocês se façam presente na unidade para conhecer e ver a viabilidade da unidade hospitalar é eu poderia concluir pode concluir depois eu vou fazer já 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 botei meus pontos de vista e agradeço imensamente a oportunidade deixa eu só fazer um esclarecimento aqui ao vereador Paulo Pinheiro que é muito pertinente a manifestação em 2018 houve uma notícia que o hospital Santa Maria ia fechar houve inclusive uma matéria do jornal falando da questão da segurança uma vez que aquela área era tomada pela milícia e nós então fizemos uma grande mobilização na comissão de saúde e essa decisão foi suspensa posteriormente na administração do secretário que antecedeu ao secretário Alexandre que é também houve esse movimento pelo menos a sinalização desse movimento e falando também de umas questões estruturais do hospital a ausência de um CTI uma questão estrutural então a gente vivenciou aí uma discussão entre a EMOP e a própria secretaria a secretaria dizia que não havia estrutura a EMOP dizia que não teria dito não teria feito essa manifestação então o fato doutor Carlos é que a comissão de saúde vai lhe visitar sim tá porque eu acho importante que a gente conheça de fato com a presença do gestor quais são as necessidades do hospital que a gente também percebe é isso depois da nossa visita isso será objeto de uma conversa com o secretário a gente percebe também que a secretaria ela está direcionando seus esforços estruturais para outro hospital e não para o Santa Maria né aí me parece que é uma escolha e a gente tem também que entender né o limite da nossa atuação enquanto parlamentar tem que respeitar o gestor né mas a gente percebe que é uma escolha da gestão para o hospital Agui Parreiras então eu acho que em tempos de pandemia em tempos nenhum a gente pode trabalhar com a hipótese de um fechamento de uma unidade hospitalar né então aí eu acho se até podemos estender esse convite ao vereador Paulo Pinheiro se desejarmos acompanhar tá que fica dentro da cidade do Rio de Janeiro e a gente vai sim fazer uma visita para estabelecer não é nem um canal de diálogo eu quero elogiar aqui nós estamos no nosso quarto ou quinto secretário para ser muito sincera o doutor Mário podia até me ajudar não sei se é o quarto ou se é o quinto mas acho que já é o quinto né é o quinto secretário e a gente vê né é importante que o pode falar vereador é que secretário de saúde no Rio está mudando mais do que técnico do Flamengo com certeza e a gente percebe o empenho do secretário Alexandre Kiep ele que é né um servidor da área da saúde eu me lembro de participar com o doutor Alexandre Kiep de vários debates entre eles da os debates da Xincogunha quando a gente quando as mulheres parlamentares inseriram na bolsa na sexta básica corrigindo a questão da da prevenção no sentido do repelente para as mulheres grávidas né chikungunhizicna a gente participou de debate então acho que a presença dele como secretário sendo ele oriundo do quadro da secretaria dá a ele né um olhar bem amplo sobre a estrutura e nos dá também né uma boa expectativa uma expectativa muito favorável em relação em relação ao secretário mas acho que a visita ao hospital Santa Maria vai ser extremamente importante para a gente conhecer de perto né esse esse não esse problema por si só mas há tanta ainda tanto pouco esclarecimento sobre a realidade do hospital Santa Maria né e eu fico feliz que o senhor tenha dito que com pouco investimento a gente pode dar efetividade ao hospital então eu quero doutor Mago pode falar você não vai embora não é pra não porque tá falando comigo eu fiquei preocupado de sair mas eu tô não pode sair pode sair sem problema nenhum eu já vou encerrar eu quero agradecer aqui a presença de todas e todos né vi aqui pra terminar uma fala do sindicato dos médicos da doutora Joana nos lembrando aqui né a importância dos agentes comunitários de saúde o vereador Paulo Pinheiro inclusive na sua fala nos alertou pra diminuição do número né de servidores na atenção básica a doutora Nadine também nos alertou isso né atenção básica o quanto é importante sobretudo no caso da tuberculose o fortalecimento dessas relações na comunidade nas comunidades menos favorecidas essa figura do agente comunitário de saúde ele tem uma relevância muito grande tão importante com todo respeito aos profissionais da saúde né tão importante quanto os médicos tão importante quanto os enfermeiros ele é um canal de ligação de contato de informação de mudança de comportamento então fazer aqui a nossa saudação aos agentes comunitários de saúde é isso que a tuberculose precisa a tuberculose não precisa apenas de investimento orçamentário sobretudo a tuberculose precisa que o governo qualquer que seja a sua esfera esteja verdadeiramente compromissado com a eliminação da tuberculose quando o doutor Mário Sérgio falou aqui é grave que no estado do Rio de Janeiro como um todo a gente tenha dificuldade no diagnóstico precoce a gente tenha dificuldade na continuidade do atendimento na continuidade do tratamento que a gente não tenha vagas específicas para crianças e adolescentes então a tuberculose está sim diretamente ligada à desigualdade social e eu acho que é um compromisso de todos nós todos e todos que é fazer esse processo de transformação enfrentando aí a desigualdade social então eu quero me despedir agradecendo a presença de todos e todos agradecer de modo muito carinhoso ao Carlos Basília ao fórum que nos acompanha na tuberculose agradecer o convite do vereador Paulo Pinheiro que me permitiu estar na Câmara na sexta-feira e hoje estar conosco e agradecer a Secretaria de Saúde na figura da doutora Ana Alice ela que é a nossa representação viva quando o assunto é tuberculose e a presença de todas e todos nessa audiência muito obrigada a TV Alerte e muito obrigada a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerte boa tarde declaro encerrada a presente audiência e até a próxima